A Hebraica de São Paulo está passando por transformações. A última inauguração foi o Amor aos Pedaços, que foi reformado e modernizado. Confira! Ao som da banda Bee Gees One, foi reinaugurada a loja do Amor aos Pedaços na Praça Carmel da Hebraica. Há 25 anos, Maria Ester está dentro do clube, à frente da doceria, sendo um local agradável para todos os sócios. Eu vim para cá no dia 18 de fevereiro de 92. E de lá para cá, a Hebraica começou a fazer parte da minha vida. Aqui eu tive muitas alegrias, algumas tristezas, mas é a minha segunda família, a minha segunda casa. Nós mudamos o telhado, né? E mudamos, é o novo layout do Amor aos Pedaços, né? As lojas novas agora vão estar assim, com esse tipo de vitrinas, com essa testeira. E nós tiramos o escritório, então ampliou a loja, né? Eu acho que ficou mais clean, está mais bonito. Bodas de prata não é todo dia que se faz. E realmente, esse espaço, ele sofreu uma reformulação, uma repaginada, para melhorar o ambiente. Várias coisas foram feitas na parte de reforma, inclusive de ambientação. E, obviamente, a gente aproveita também esse momento para comemorar esses 25 anos do Amor aos Pedaços dentro do clube. E agradecer todos esses anos a Dona Estéria. Esta reinauguração mostra a preocupação da diretoria debraica em sempre modernizar os espaços do clube, deixando cada vez mais convidativo para o sócio. E agradecer todos os espaços do clube.